A expectativa que eu tenho quando ele sair dessa medida é a gente fazer de tudo para ele esquecer Tudo que ele passou e trabalhar muito a autoestima dele e expectativa aqui fora em relação a oportunidades A gente sabe que ele vai sofrer discriminação, então a gente não tem uma expectativa a respeito do governo O que o governo ou a sociedade vai oferecer, não tem uma boa expectativa não Meu filho hoje eu vejo que ele tem consciência do que ele cometeu, ele está totalmente arrependido Não quer mais se envolver com isso, não se envolve mais com as antigas amizades que ele viu Porque tanto é que o pessoal, todo mundo abandonou ele, quem ficou com ele lá foi só eu Eu estou estudando, eu quero fazer o ENEM, quero me formar em biologia Eu sou estagiária, né, aí eu quero me formar em biologia, estou terminando o ensino médio esse ano E quero me formar Eu quero me formar em biologia, né, aí eu quero me formar em biologia